Música Na trincheira da alegria O que explodia era o amor Música Na guerra a magia Ninguém matava Ninguém morria Na trincheira da alegria O que explodia era o amor Na trincheira da alegria O que explodia era o amor Agora a vida que a mangueira Estava a vida inteira dessa noite Sempre a primeira festa do interior Já viram aquela mulher Estava a vida inteira dessa noite Sempre a primeira festa do interior Eita que brilha queira Música Na guerra a magia Ninguém matava Ninguém morria Na trincheira da alegria O que explodia era o amor Na trincheira da alegria O que explodia era o amor A vida que a mangueira Estava a vida inteira dessa noite Sempre a primeira festa do interior A vida que a mangueira Estava a vida inteira dessa noite Sempre a primeira festa do interior Música 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 Música